Larga B DS Music Ei Jennifer Tadinho Ei Já estou no gaming, entrei a voar tipo avião Ninguém vai me parar Eu sou Jennifer, não está no teu bloco de notas Ainda tenho muito pra mostrar Levo muito tipo jobo com bilhos Todos os rebos estão na minha barriga Comi todos os anos tipo babinha E não consegui me limpar a boquinha Milhos pensam que eu tenho motores Estou a subir tipo aviador Estou baixinha, estou baixinha Mas eu já estou na praça tipo avoador Eu tenho muita caneta Minha professora me pede, eu digo nono Estou à procura de Bangaladeira Chefe da turma também me roubou Eu dou poeira, tipo estou na pista Ninguém me para, tipo maquinista Estou a bater, tipo bugilista Mãe da virou e já sou artista Yo, yo, meu céu Não para de tocar Me querem no show, me querem no boda É minha vez de buzhar O meu flow está matado Tipo tenho KPM na voz Quero gastar o talento que tenho Só pra carregar o meu maço Nigas estão a dormir E eu já tirei o pijama Sou tipo queitão da drana Estou a bater, tipo Van Damme Onde é o rap, causa espanto Todo mundo fica tipo uau Como é que pode uma kid dessas? Com uma voz dessas, tipo chupa limão Como é que pode uma kid dessas? Como é que pode uma kid dessas? Como é que pode uma kid dessas? É bar dessa forma, usa aqui pulmão Barras fracas não usam minhas barras Estão muito um tchunço Crio as minhas, eu nunca furto O meu curto sem confirmar tudo Muitos dizem gay, eu falo mundo Minhas barras tacam lá no fundo Ouça me quitar, mas vem conteúdo Escrevo barras, não coloco ponte Yo, yo, meu céu Não para de tocar Me querem no show, me querem no boda É minha vez de buzhar Yo, yo, meu céu Não para de tocar Me querem no show, me querem no boda É minha vez de buzhar É minha vez de buzhar É minha vez de buzhar